Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Helene e você está no canal Helene por Arte. Se você chegou aqui pela primeira vez, que seja bem-vinda. E bem-vinda. Hoje nós vamos fazer a barrinha do pano de prato, que na aula anterior eu ensinei só a fazer o caseado, que é esse pontinho aqui toda a volta do pano. Hoje eu venho com a barrinha. Hoje nós vamos aprender a fazer essa barrinha aqui, ó. Acabei de fazer. Depois eu vou passar o ferro, que daí as pontinhas ficam tudo direitinho. Vou ensinar vocês a fazer a barrinha e como aplicar no pano. Para fazer essa barrinha eu usei uma linha Anne, mas você pode usar a linha da sua preferência, só que seja um pouco mais fina, tá? E usei a agulha 1,75. A linha que for usar, use a agulha que for compatível com a linha. E vamos precisar também de uma tesoura. Somente isso para fazer esse trabalho. Aqui embaixo do meu vídeo tem o link que vai direto para o meu curso, Como Fazer Crochê Pontunete. Ali no curso você vai ter acesso exclusivo a diversas aulas, conteúdos inéditos, que você só vai aprender lá. Porque lá como é um curso, então é detalhado. E todo mês entra aulas novas, tá? Lá você vai ter a minha consultoria, tirar dúvidas direto comigo. Você pode acessar lá e fazer o curso comigo. Está um preço bem acessível, é parceladinho e você tem acesso por um ano. Todos os conteúdos que já estão no curso e os conteúdos que eu coloco todo mês tem conteúdos novos. Você tem acesso durante um ano a tudo que tiver lá dentro da página do curso, tá? Você pode entrar no link do curso sem compromisso, somente para conhecer o curso. Aqui embaixo do vídeo, nos comentários, ali nos primeiros, tem todos os meus links das minhas redes sociais. Tem o Instagram, tem o grupo no Face, tem o blog, tem o Facebook. Todos os links ali se você quiser conhecer melhor o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito, não esqueça, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nada porque o YouTube avisa você e deixa o seu joinha aqui para nós. Isso nos ajuda muito. Eu estou falando para você se inscrever no canal, ativar o sininho porque vai vir muitas coisas legais aqui para o canal. Vou fazer sorteio, que eu ainda não fiz, já comprei os produtos que eu quero sortear. Vou fazer vídeo-aulas de blusinhas passo a passo para usar no Natal e no Ano Novo. Vai ter duas blusinhas, uma de Natal, uma para o Ano Novo. E diversas outras coisas, coisas de verão, como o biquíni e diversos conteúdos. Então, se você se inscrever e ativar o sininho, você não vai perder nada porque o YouTube vai mandar uma notificação avisando você quando entrar vídeo novo aqui no canal. Então, agora chega de falar, já falei demais. Um beijo grande para vocês e vamos para a aula. Vamos aprender? Na aula anterior, eu fiz esse alinhavo aqui, o caseado, né? Ou também chamam de barrinha, no pano de prato, tá? Eu fiz toda a volta, ensinei a fazer toda a volta do pano com esse pontinho aqui. Então, nesta aula, nós vamos fazer o barrado. Mas, nós vamos fazer um barrado separado para depois aplicar nesse pano. Depois que terminamos esse caseado, né? Vamos fazer cinco correntinhas aqui para iniciar. No próximo espacinho, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Pode fazer esse pontinho aqui quadradinho para aplicar a barrinha nele. Também pode aplicar a barrinha direto no ponto que tá no pano, tá? Então, aqui se você quer fazer esse quadradinho aqui, faz. Ou pode aplicar direto no barradinho. Então, eu vou fazendo agora a barrinha para vocês. E depois, nós vamos colocar a barrinha. Então, eu vou ensinar vocês a aplicar a barrinha no pano. Então, assim. Eu vou pegar a mesma linha que eu usei naquele pano, que nesse caso foi uma linha da Anne, uma agulha 1,75. Mas, você utiliza a linha que você tiver em casa ou que você quiser usar, tá? Não precisa ser Anne, pode ser qualquer outra marca e agulha correspondente ao fio. Só de preferência o fio mais fino. Tipo, Cleia, Anne e outras marcas que tem. Que é numa... Num tex de 200 e... 290. De 300 pra baixo, tá? De 300 pra menos. Então, aqui eu vou... Fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar a minha agulha e aqui nessa primeira correntinha que nós fizemos, eu vou fazer um ponto alto. Vou novamente no mesmo espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Uma correntinha. Mas, então, ficou assim. Deixa eu ver, deixa eu explicar melhor. Aqui tem uma correntinha e mais dois pontos altos. Então, aqui. Vou fazer seis correntinhas. Seis. Vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro pontinho. Vou virar o trabalho e aqui dentro eu vou fazer as sete pontos baixos. Aqui dentro. Duas correntinhas. E vou aqui dentro desse espacinho onde tem uma correntinha de intervalo. E aqui eu vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha. Mais dois pontos altos. Então, dentro desses leques vai ser sempre desta forma. Essa parte aqui não muda nunca, tá? Agora, três correntinhas. Viro o nosso trabalho. E vou aqui onde eu fiz a correntinha de separação. E vou fazer... Um... Dois pontos altos. Uma correntinha. E mais dois pontos altos. Agora aqui, duas correntinhas. E vou fazer ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. Aqui no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Ou uma correntinha de separação, tá? É um ponto alto duplo e uma correntinha de separação. No próximo ponto baixo... Outro ponto alto duplo. Laço duas vezes, venho no próximo ponto baixo. Uma correntinha de separação. Laço a agulha duas vezes e venho no ponto baixo. Faço um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação. Laço duas vezes e venho no próximo ponto baixo. Uma correntinha. Uma correntinha. Uma correntinha. Então, completou aqui seis pontos altos. Seis pontos altos duplos. Tá? Agora eu vou virar aqui o trabalho e vou fazer três correntinhas. E aqui dentro desse espacinho onde tem uma correntinha, vou fazer dois pontos baixos. Três correntinhas. Três correntinhas. E aqui dentro, dois pontos baixos. Três correntinhas. Dois pontos baixos. Três correntinhas. Três correntinhas. Três correntinhas. E aqui dentro, fazer um ponto baixo e ver quantos tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Três correntinhas. Três correntinhas. E aqui, um ponto baixo. Agora, vamos fazer duas correntinhas. E aqui dentro desse espacinho, aqui onde tem uma correntinha de separação, e aqui vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Tá? Então, essa parte tá pronta. Agora, vou fazer três correntinhas, vou virar, vou laçar a minha agulha aqui dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Tá? Aqui dentro. Aqui é tudo leque. Agora, uma correntinha de separação e volto no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Assim, completamos o nosso leque. Tá? Então, observe que aqui vai ser sempre dessa forma aqui dentro. Seis correntinhas, vou aqui nesse primeiro pontinho aqui, e faço um ponto baixo. Agora, eu viro o meu trabalho, vocês observem que eu só vou até aqui, tá? Daqui em diante, eu não mexo. Onde tem as três correntinhas e os dois pontos baixos, fica assim. Agora, daqui, eu vou virar, só vou pegar melhor aqui, porque eu peguei muito em cima das correntinhas. Tá? Agora, aqui eu vou virar meu trabalho, tá? Ó, tá ficando desta forma. Aqui eu vou virar meu trabalho, e aqui dentro eu vou colocar meus seis, meus sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Se esquecer e colocar seis, vai dar certo igual, tá? Mas aqui fica sete pontos baixos. Duas correntinhas. Agora, aqui, dois pontos altos, porque aqui eu estou dentro do leque. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Sempre que nós fizemos os pontos baixos aqui, é porque na volta nós vamos voltar fazendo os pontos altos duplo, tá? Aqui eu vou fazer três correntinhas. E vou virar o meu trabalho. E aqui dentro do leque, tá? Aqui é o leque, vai dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Agora, aqui, duas correntinhas. E agora, eu vou aqui no primeiro pontinho baixo, faço um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação. Vou aqui no próximo ponto baixo. Uma correntinha de separação. E sempre laçando duas vezes nessa parte, tá? Um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação. Um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação. E mais um ponto alto duplo. Tá? Agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, duas correntinhas. Não. Aqui é... Aqui não é nada. Tá? Então, aqui eu fiz os seis pontos altos duplos. Então, vira o trabalho, tá? Que quando chega no sexto ponto alto, a gente vira. E vamos voltar fazendo três correntinhas. E aqui, entre esses dois pontos altos, eu faço um ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, tem que ser sempre dois aqui dentro, tá? Três correntinhas. E aqui dentro desse espaço, dois pontos baixos. Três correntinhas. Dois pontos baixos. Dentro de cada espacinho. Três correntinhas. Dois pontos baixos. Um, dois, três correntinhas. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Duas correntinhas. Vou aqui dentro do leque e faço o leque. Dois pontos altos. Uma correntinha de separação. E mais dois pontos altos. Esse é o nosso leque. Tá? Agora, é sempre a mesma coisa. Aqui já tá. Então, cada parte que a gente faz, já fica pronta. Nós vamos fazer agora a próxima parte. E assim, nós vamos fazendo até a largura do tecido. Até a largura onde nós vamos colocar. Vou fazer mais um com vocês. Aqui, ó. Três correntinhas. Sempre que fizer essa parte aqui, nós vamos começar com três correntinhas novamente. Laçamos a agulha aqui dentro do leque. Dois pontos altos. Uma correntinha de separação. E mais dois pontos altos. Tá? Aqui, às vezes, eu tenho que segurar aqui, tá? Por isso que tampa um pouquinho. Mas agora, nós vamos fazer mais um bico desse. Tá? Agora, eu vou fazer seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. E aqui nesse pontinho aqui embaixo, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, a gente não faz mais. Tá? Agora, eu vou... Eu fico dessa forma. Tá? Agora, nós viramos. E aqui dentro, eu vou fazer sete pontos baixos. Aqui, já estou fazendo o terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo ponto alto. Sétimo ponto baixo. Agora, três... Duas correntinhas. Duas correntinhas, tá? Depois dos pontos baixos. Aqui dentro, um leque. Já sabem como é. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Agora, três correntinhas e viramos. Aqui dentro do leque, mais outro leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo passo. Então, aqui, quando eu fizer assim, é porque é aqui nessa beiradinha dos leques, tá? Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vocês observem que aqui é tudo leque, ó. Tudo leques. Até aqui em cima. Então, aqui vai ser sempre igual. A única coisa que nós vamos fazendo aqui, ó. Um por vez. É esse pontinho aqui que ele já vai ficando assim. Mas aqui, é sempre leques. Agora, como eu tenho os pontos baixos aqui, então, como é que nós vamos fazer? Duas correntinhas. E já laço a agulha duas vezes e vou no primeiro ponto baixo. No primeiro ponto baixo e faço um ponto alto duplo. Faço uma correntinha de separação, laço a agulha duas vezes e vou no próximo ponto baixo. Uma correntinha de separação, laço a agulha duas vezes e vou no próximo ponto baixo. Uma correntinha, laço duas vezes. Uma correntinha de separação, laço a agulha duas vezes e vou no próximo ponto baixo. Tá? Então, ó. Três, seis. Agora, vamos... Chegou aqui, no sexto ponto alto duplo, viramos novamente. Daí, aqui, é essa parte aqui, ó. Três correntinhas... E dois pontos baixos no primeiro espacinho. Três correntinhas, dois pontos baixos. Três correntinhas, dois pontos baixos. Três correntinhas, dois pontos baixos. Sempre assim. Vai completar aqui seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, agora seis. Três correntinhas e um ponto baixo, tá? Agora, duas correntinhas, laçamos a agulha uma vez, que agora é ponto alto, e vamos aqui no intervalinho do leque fazer mais um leque. Mais uma correntinha de separação, mais dois pontos altos, tá? Então, a sequência é sempre essa. Agora, aqui, é só repetição. Aqui é sempre leques, chegamos aqui, que nem eu cheguei aqui, ó, depois das três correntinhas que nós vamos fazendo essas argolinhas, cheguei aqui e fiz um leque. Quando nós voltar, eu vou fazer mais esse com vocês, tá? Quando nós voltar, vai ser desta forma aqui, ó. Chegou ali, volta, né? Então, voltamos aqui com três correntinhas. Vamos laçar a agulha e dentro desse leque, mais um leque. Mais uma correntinha, mais dois pontos altos pra formar o leque. Agora, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou aqui nesse ponto baixo. Agora, volto fazendo sete pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Fiz os pontos baixos. Agora, duas correntinhas e vamos fazer mais um leque. Dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Agora, vou voltar aqui, ó. Três correntinhas. Vou virar novamente. E aqui dentro, mais um leque. Eu virei ali, faço um leque aqui. Tá, finalizei o leque. Agora, duas correntinhas. Laço a agulha duas vezes e vou aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação. Laço duas vezes a agulha e mais um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação. Laço duas vezes. E no próximo ponto baixo, outro ponto alto duplo. Uma correntinha e laço duas vezes. Uma correntinha. E assim até completar seis pontos altos duplos. Uma correntinha. Agora, eu vou virar. E aqui eu vou fazer três correntinhas, dois pontos baixos. No próximo espaço. Três correntinhas. Próximo espacinho. Dois pontos baixos. Três correntinhas. Dois pontos baixos. Três correntinhas. Dois pontos baixos. Três correntinhas. E dois pontos baixos. Então, deu um, dois, três, quatro, cinco. Um, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Três correntinhas. E um ponto baixo. Agora, eu faço duas correntinhas e mais um leque. Então, agora, você já sabe qual é a sequência, né? Sempre que chega nessa parte do leque, volta novamente e faz outro bico desses. Aqui finalizou mais um. Depois, a gente aplica no pano e passa eles com o ferro pra ele ficar os pontos bem certinho. Tá bom? Então, agora, eu vou continuar fazendo e já volto com vocês. Eu vou continuar fazendo até chegar na largura do pano. Aqui, no caso, o pano está aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Aqui é a beiradinha do pano. Eu vou medindo assim, ó. Tem que deixar certinho com o pano, tá? Então, eu tenho que fazer mais esse pedaço aqui, ó. Como é só a repetição, agora eu vou fazer até chegar aqui no final. Agora, eu já fiz todo o tamanho aqui, a largura do pano. Ó, depois a gente vai passar pra essa beiradinha ficar certinha. Então, agora, que eu cheguei aqui nesse final... Cheguei aqui, ó, nos pontinhos que tipo os picô. Agora, nós vamos fazer assim. Vamos virar o trabalho e fazer todo o comprimento dessa parte de cima, tá? Onde tá os leques. Aqui, nós vamos fazer três correntinhas, não muito apertadas. Se você ver que o ponto de vocês são apertados, faça quatro, pra não ficar repuxado aqui em cima. Aqui nessa argolinha, nós vamos fazer três pontos baixos. Agora, três correntinhas. E vamos aqui nessa outra. E aqui, mais dois pontos baixos, porque quando nós chegamos aqui, a gente já faz um. Três correntinhas. E aqui, ó. Um, dois, três pontos baixos. Três correntinhas. Um, dois, três. Agora, três correntinhas. Chego aqui, faço três pontos baixos. Um, dois, três. Três correntinhas. Vou aqui nessa argolinha. Três pontos baixos aqui dentro. Uma, duas, três correntinhas. Vou aqui nesta. Três pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesta argolinha. E aqui, três pontos baixos. Tá? E essa parte de cima, nós vamos fazendo toda desta forma. Agora, aqui, pra nós juntar a barrinha, nós vamos colocar a agulha aqui, onde a gente finalizou as correntinhas que nós fizemos aqui. Vamos colocar a agulha aqui. Vamos fazer três correntinhas aqui na barrinha. Pegar a pontinha aqui do pano de prato, aqui, ó. A pontinha. Aqui pelo lado de cima. E puxamos a linha aqui. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Tá? Já tá preso aqui no cantinho, tá? Só que é assim, ó. Aqui eu não tenho como eu dizer pra vocês. Vocês pulam um quadradinho e vão no outro, assim. Vocês vão ter que fazer conforme a barrinha de vocês deu no tecido de vocês. Vocês têm que ir ajeitando, que não falte, que não sobre aqui e que não sobre aqui no final. Que a barrinha dê certinha. Então, vocês têm que ir fazendo um ajuste. Se vocês verem que tem mais dificuldade em fazer com a agulha de crochê, vocês podem juntar a barrinha e costurar com a mesma linha do crochê. Pode ser até pelo lado de trás, o lado avesso. Fazer uma costurinha nos pontinhos com pontinhos, assim, ó. Juntando aqui. Juntando os pontinhos, tá? Mas eu vou fazer com crochê pra vocês verem como fica. Se vocês acharem que não tá difícil, façam com crochê. Senão, pode fazer costurado à mão. Agora, aqui, aqui eu juntei com três correntinhas, tá? Com três correntinhas. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas. E vou vir aqui nesse pontinho. Aqui, ó. Nesse espaço vazio. Aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. E vou deixando assim. Vou sempre olhando. Aqui eu coloquei um prendedorzinho, ó, pra me marcar que aqui é o meio. Pra não ficar faltando lá na ponta. E aqui na ponta eu também prendi com o prendedor. Então, fica mais fácil de eu ir ajustando a barrinha. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas. Eu vou pular um quadradinho e vou vir nesse próximo. E vou fazer um ponto baixo. Tá? Tá ficando bom assim. Agora, eu vou fazer três correntinhas. E vou vir nesse próximo aqui. Nesse próximo buraquinho, porque aqui é pontos baixos. Aqui dentro. Vou fazer três correntinhas. Vou pular mais um e vou no próximo. Três correntinhas. E vou vir aqui nesse próximo buraquinho. Três correntinhas. Vou aqui no próximo. Se vocês verem que uma hora não vai dar certo de pular, não pula. E vai ajustando conforme o tamanho que deu a barra de vocês. Por enquanto, eu estou assim. Pulando um e fazendo no outro. Tá? E vai ficando desta forma. A barra presa aqui. Tá? Então, vai vindo tipo um zigue-zague. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas. Vou puxar aqui pra vocês verem. E vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Agora, eu vou seguindo até o final aqui do pano, tá? Quando chegar perto do final, eu vou mostrando pra vocês qual foi o que nós tivemos que fazer pra dar certo, tá? Tá? Está ficando assim a nossa emenda aqui, ó. Ficando bem legal. Então, essa é uma maneira de emendar a barrinha quando é feita separada. Faz três correntinhas. Vocês... Eu não posso dizer pra vocês como vocês vão fazer. Pulo tantos quadradinhos, aquilo. Porque muda de uma barrinha pra outra. Qualquer barrinha que vocês fizerem, vocês podem fazer dessa maneira. Mas, vocês têm que ajustar conforme os pontos de vocês. Tá? Mas, daí, todas vocês podem fazer assim. Três correntinhas ou duas. Vê conforme vai dar o trabalho de vocês. Tá? E assim, vão fazendo. Tá? Aqui, eu vou tirar esse aqui pra vocês verem melhor no branco. Tá? Aqui tá ficando a nossa emenda. Então, agora, eu vou fazendo até o finalzinho. Aqui, falta pouco, ó. E já volto com o paninho pronto, tá? Aqui no finalzinho, ó. Já coloquei quase toda. Aqui no finalzinho. É assim, ó. Faço as três correntinhas. Deixa eu pegar aqui. Três correntinhas. E venho aqui. Só que eu não venho no meio. Eu conto aqui, ó. Uma, duas, três. Eu vou vir aqui na terceira correntinha. Pra ficar melhor, tá? Pra nós colocar no meio, depois pode ficar andando, sair fora do lugar e não ficar reto aqui na ponta, tá? Então, aqui, pega na terceira correntinha. Daí, vai ficar desta forma aqui, ó. Esse espacinho assim. Pra não ficar desse jeito. Porque aqui, ó. Observe que a gente pegou aqui na pontinha, ó. As três correntinhas. Então, aqui, o que que nós vamos fazer pra não ficar assim, ó. Com esse espaço assim. Vamos fazer três correntinhas. E vamos pegar aqui na pontinha também. Daí, vai ficar parelhinho. Vai ficar assim, fechadinho. Tá? Com os dois lados iguais. Então, em vez de terminar aqui, mas volta aqui na pontinha. Pra pegar, fazer as três correntinhas e pegar aqui na pontinha. Isso nesse ponto, tá? Então, eu dei uma dica pra vocês como fazer a barrinha separada e aplicar no pano. Então, essa dica de aplicar no pano desta forma, serve pra qualquer barrinha. Só que vocês têm que ir fazendo conforme dá os pontos, tá? Às vezes, tem que dar uma aumentadinha, uma diminuída. Primeiro, vocês veem se vai dar certo o tamanho. Pra não ficar uma barrinha menor que o pano, tá? Aqui, ó. Essa aqui, levanta um pouquinho os biquinhos. A gente vai passar e ela vai ficar parelhinha. Tá bom? Esse pano... Esse pano, ele tem... 42 centímetros, tá? E a largura total até o biquinho... Até o biquinho, tá? Até aqui, ó. A largura total que fica depois de pronta... 9 centímetros. Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos. Não esqueça de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho do ladinho ali, ó. Do lado de se inscrever, tem um sininho. Você ativando o sininho, você não vai perder nada que nós postar por aqui. Toda semana, aulas novas. Agora, a partir dessas semanas, eu vou tentar colocar três vídeos por semana, tá? Só não vou ainda dizer os dias, porque conforme eu vou conseguindo, eu vou colocando. Uma semana que não der pra colocar três, eu vou colocar dois. Mas, não perca, tá? Toda semana tem aulas novas aqui no canal. Aulas para iniciante e pra quem já sabe um pouco mais do crochê. Do básico ao avançado. Tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!